Oi gente, boa tarde! Prontos e prontas para mais uma leitura do Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis? Hoje a gente vai contar a história dessa moça aqui, em forma de cordel, que é a Na Agontime. No estado do Maranhão é possível de encontrar um templo de tradição, que já muito ouvi falar, chamado Casa das Minas, que nos mostra sua sina dessa história preservar. Diz que foi a Agontime quem o templo começou. Ela era uma rainha, que em Daomé reinou. Hoje, chamado Benin, foi na África, sim, que ela se consolidou. A Agontime rainha se casou com Agonlô, mas a sua viúvez só lhe trouxe muita dor, pois o filho do marido, de maldade proferido, feito escrava, lhe botou. A rainha tinha um filho, Gueso, como foi chamado, mas também por seu irmão, pro exílio foi mandado. E a mulher, sem proteção, não deteve a reação contra o mal que foi jogado. O enteado Adan Dozan, como infame era contado, pela sua crueldade, era ainda declamado. Esse homem traidor foi, então, provocador do desfecho aqui falado. A rainha Agontime, como escrava, foi vendida e parou no Maranhão, onde assim foi escolhida, para ser renomeada, com outro nome batizada de direitos, foi tolhida. Foi Maria Jesuína o nome que lhe impuseram e, com muita crueldade, de escrava lhe fizeram. Mas a sua raiz forte, que vencia até a morte, esses brancos não tiveram. Sobre Nagontime, muito pouco é registrado, mas aquilo que se sabe, faço ser aqui contado, pois tenho admiração pela brava tradição e pelo que foi fundado. Dizem que sua aparência, sua origem revelava, tinha marcas pelo rosto e, com isso, se mostrava. A raiz da sua gente, que a ela foi potente e que ela preservava. Era mãe de Zomadonu, um vodum de tradição, que usou para fundar e fazer a condição. De seu templo levantado, até hoje preservado, com imensa redenção. Dizem que Zomadonu é o vodum mais poderoso, que lá do reino de Fon tinha um nome orgulhoso. Os segredos de valor são guardados com primor e sigilo respeitoso. Mas na terra da rainha, algo estava para mudar, pois enquanto ela sofria, o seu filho ia enfrentar. A maldade que reinava, que a todos dominava, para assim os libertar. Gueso de Agontimé acabou por destronar o irmão Adan Dozan, que findou em humilhar e, quase imediatamente, só pensava em novamente sua mãe reencontrar. Gueso organizou a busca para a rainha resgatar. Até no Brasil pararam, sem jamais se descansar, porém nunca a encontraram. E para Dalamé voltaram, com seu rei, a lamentar. Essa história que eu conto é repleta de minúcias. E para que se conheça os detalhes com astúcia, é preciso pesquisar, com vontade de estudar, feito o uso da argúcia. Num colóquio da Unesco, ela foi enaltecida, como a nobre fundadora dessa casa conhecida. Teve até pesquisador, que foi registrador, para que não fosse esquecida. Pierre Verger é o nome desse homem estudioso, que pesquisa a tradição do meu povo orgulhoso. Viajou para o Beni, identificou assim e foi muito proveitoso. Até hoje, na memória, na Aguntimé existe seu legado inspirador. Realmente se persiste. Grande foi sua importância, de imensa relevância, para o povo que resiste. Sobre esse tambor de mina, também vale reconhecer a religião do povo. Que apesar de padecer, conseguiu perpetuar, para sempre preservar e assim prevalecer. Sobre na Aguntimé, nem sequer nós estudamos. O seu nome tão bonito, na escola não lembramos. Isso é triste por demais, esquecer dos ancestrais de quem tanto precisamos. Mas o fato é muito claro. Foi rainha lutadora, coroada com bravura. Ela foi conquistadora, para sempre a inspirar. Na memória, relembrar como foi norteadora. Mesmo numa terra hostil, seu legado construiu. E por causa da sua fé, sua crença resistiu. Hoje tem casa das minas, que caminhos ilumina. A rainha conseguiu. Bonita e triste essa história, né gente? Da Aguntimé. Eu queria também colocar que logo depois dos cordéis, nós temos aqui a escrita, de forma narrativa, da biografia dessas mulheres também. E hoje, como nós vamos começar a estudar esse tema, eu vou ler para vocês, tá? Dessa outra maneira de contar a história dela. Na Aguntimé foi uma das esposas do rei Agonglô. Do distante reino africano Daomé, Agonglô tinha muitos filhos, mas o filho mais velho, Adandosan, era sanguirário. E todos temiam que ele assumisse o trono. Assim, após uma consulta aos deuses, foi decidido que Gesu, o filho de Naaguntimé, sucederia o rei. Em 1797, o Agonglô faleceu e Adandosan, em um acesso de fúria, vendeu Naaguntimé como escrava e ordenou que seu nome fosse mudado, para que ninguém jamais a encontrasse. Assim, Naaguntimé passou a ser conhecida como Maria Jesuína. Ao chegar a São Luís, no Maranhão, conseguiu comprar sua liberdade e fundou o Querebentã de Zomadunu, conhecido como Casa das Minas, onde construiu, com a ajuda de outras mulheres, altares e templos religiosos. Anos depois, Gesu viria a destronar Adandosan e mandou uma missão ao Brasil para resgatar a sua mãe, mas nunca a encontrou. Então, percebam, gente, que a história dela foi contada de duas maneiras diferentes, né? Da forma narrativa, como eu li agora, e da forma em cordel. Pode ser também em forma de música, tá? Mas nessa última forma que eu li, que é a forma narrativa, tem as informações bem precisas de datas, de lugares, né? Na parte mais poética, que é o cordel ou a música, algumas dessas informações, elas podem se perder. Mas é importante que a gente tenha a base dessa história, que é essa que eu li agora, tá bom? Beijo, então, até a próxima!